Bora jogar termo então aqui novamente para expandir o vocabulário. Esse jogo ajuda a gente a descobrir palavras novas. Se você gosta dos vídeos de termo, clica aqui embaixo no gostei, se inscreve no canal e me diz nos comentários se você quer que eu continue fazendo. Como é que a gente começa hoje? Areio? Vamos lá então, né? Areio, o que vai dar pra nós? É, dê uma letrinha R pra gente aqui. Eu acredito que o A dessa vez vai ficar no meio. Vou tentar a palavra praga. Será que vai? 3, 2, 1. Foi praga. Nossa, caramba, eu jurava que eu ia acertar de segunda hoje. Se não é praga, só pode ser prata, né gente? Opa, letra T. Vamos ver então. Foi, prata, prata. Maravilha, show de bola. Fácil demais esse terminho aqui, hein? Direto pro dueto. Começar com areio também? Pode ser? Vamos lá então, areio. A palavra 2 tá mais fácil ali, ó. Tem o R, tem o O e eu tenho fortes indícios de afirmar que a letra I vai ficar no meio. E se for trigo? Será que é? Acho que sim, vamos ver. 3, 2, 1. Foi. Nossa, de novo. De novo, achei que eu ia acertar de segunda. A palavra 2 tá quase certa. Vamos tentar a palavra 1 aqui. Colocar o A na segunda posição e o O também na penúltima posição. Calor. Calor é uma boa palavra, hein? Não, não tem R nessa primeira palavra. Então eu vou inverter a posição do A e do O aqui. Bolas. Bolas, pode ser? Pode. Tem o B ainda, o disponível. O L tá disponível. E o S também está. Vamos ver se tá certo. 3, 2, 1. Foi. Bolas. Nossa, cara. Então é B, O, L e o A no final. Bolha. Já saiu bolha uma vez aqui nesse jogo. O pessoal tá começando a repetir palavra aqui, ó. Tá perdendo a graça, meu. Bolha. Olha aí, ó. Fechou. E a segunda palavra é tri alguma coisa ou... Tricô. Deve ser tricô. Vamos ver. 3, 2, 1. Foi. Tricô. Não, não é. Tem que tomar cuidado agora. Pera aí. Vamos pensar um pouquinho. Triso, tricho, tribo, tribo, tribo. Caramba, eu sou muito burro, né? Eu vi que a letra B já apareceu ali e ficou amarela. Não prestei atenção nisso, cara. É tribo. Olha aí, meu. Caramba. Podia ter acertado aí na quinta chance. Tudo bem, tudo bem. Vamos para o quarteto agora. Quarteto. Uma técnica muito boa que o povo fala. É raios. Isso. Muito bem. Cara, acho que eu não vou nem colocar a palavra clube agora, não. Eu vou direto pra palavra número 3. Começa com R. Termina com S. Eu acho que o A é aqui. E eu acho que o I é aqui. Ripas. Vamos tentar ripas. Eu vou tentar. Estou nem aí. 3, 2, 1, foi. Ripas. Nossa. Não é. Então, mas eu já sei que aqui, ó. Termina com I, S. Isso é certeza. E o A vai ser aqui, ó. Vamos tentar clube. É melhor colocar clube de uma vez logo, né? Clube. Foi. Vamos ver. Opa, já sei. Já sei. Já sei a palavra 3, que é reais. A letrinha apareceu ali, ó. Foi, ó. Já era. 3 já está completa. Na palavra 1, eu já tenho quase todas as letras, né? C, E e A. E tem O também. Então, eu acho que começa com A. Porque o A não pode ser nem na segunda, terceira e nem na quarta. Eu acho que o E é no meio. E o O termina a palavra. É por aí. Aceno. Deve ser aceno. Vamos tentar? Aceno. 3, 2, 1. Foi. Olha aí. Moleza. Tranquilo demais. Palavra 2. Temos o A e também temos o O aqui na penúltima posição. E ainda tem a letra B, que não é a última. Pode ser no meio. Ou começar com a letra B, né? Vamos ver. Batom? Vamos testar a letra T? Batom. Batom. Foi. Olha aí. Que maravilha. Show de bola. Muito fácil. Muito fácil. Temos aqui agora na última palavra, a letra I. Temos 3 letras. I, U e A. O A não pode ser nem na primeira, nem na segunda e nem na penúltima. Nossa. Então, nós temos aqui um ditongo ou um hiato. Vou colocar o A aqui. E se eu colocar o A no final, hein? O que acontece? O U vou deixar aqui na segunda posição. Fúria? Fúria não é porque não tem R. Dúzia? Pode ser dúzia. Vamos tentar então a letra D aqui, que não foi testada ainda. E a letra Z também é uma boa letra pra gente testar. 3, 2, 1. Foi. Dúzia? Nossa Senhora. Não teve nem graça. Muito fácil. Tranquilo demais. Moleza. A gente se vê na próxima, então. Até mais. Vamos lá.